Eu sou o seu irmão, cobre-me do lado de cima, por favor, fique no lado de cima, cobre-me. Ok. Mandei o cara ficar no bomba, vou trocar um pouco de tiro aqui. Mas pelo jeito não vai vir ninguém. Você vai lá. Você está no spot agora. Mandei ele ficar mirando agora. Roger isso, colonel. 2 man. 2 man também. Daqui a pouco respondo as ações, tá galera? Não vai ter medo de acompanhar todas e jogar ao mesmo tempo. 2 man. Saúde está quebrada, hein? Um squeaky. Movimentação, vamos tranquilo. Vamos manter só esse ângulo aqui, ó. Pois mais, tem passado um cara na esquerda. Oh... Yeah... Aimee na esquerda está morto. Squeaky na esquerda. Só tem um cara vivo que está à porta. Oh, dei melzão nele, hein? Melzão e chupeta nele. Nice. Deu uma vez gadinha, né, galera? Deu uma vez gadinha, mas tudo bem. Narra o jogo do Asaias contra G2, depois da porta global. Manda um abraço para o Tente aí. Valeu, Paulo. Não tenho nem permissão para narrar esse jogo aí, velho. Hoje em dia o negócio está mais sério. Nem o P pro B dos caras passam mais. Não entendi a resposta. Teu áudio estava abafado pelos tiros. Puta, qual a resposta agora, Vinicius? Agora você me pegou aí. Agora você me pegou. Ó, vou chegar a smoke numa aqui já, galera, ó. Eu acho que é aqui a smoke, não lembro agora. Não, não é ali, é na esquerda. Eu vou fazer ela certo. Tá smoke formando? Droga. O cara pode inclusive subir na caixa. Tô sob perigo aqui. Puxando ele, mano. Não vou ficar muito tempo aqui não. Põe, põe, põe. Bom, dois caras B. Não, não. Tem uma OTOL e uma flecha aí, hein? Valeu, chibata. Dezenove meses, cara. Tamo junto. Meu time tá coxando atrás dos caras deles. Eles tão fechando os caras. Round vai acabar já. O time não tá respeitando muito não. Meu cara tá lá. Põe, põe, põe. Põe, 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 põe. Põe, 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 põe. Hello, from London. What's up, John McLean. Thanks for the donation. I don't sign profile, buddy. Sorry to disappoint you. Thanks for the message, man. Então, o que acontece, galera? Eu vou fazer a smokey certa ali agora. Faz muito tempo que eu jogo B. Eu vejo o Phelps e o coach fazendo a smokey ali de cima, eu nem manjo onde que é. Eles fazem parado ali. Vou pegar agora o ponto. Sylvie. Valeu, meu querido. É pra ser mais um echo dos caras agora, galera. Então, eu vou checar jogando a minha smokey ali de novo. Hehehe. Tem câncer lá no site deles lá pra galera. Acho que é aqui, galera. Posso estar enganado. É, agora tá certo. Tá vendo? Encostou ali, travou. A smokey cai aqui. O negócio fica parado aqui. Dá até pra subir aqui depois a smokey. Vamos adotar os caras aqui por cima dela e tudo mais. Sob a questão das causas dos times em campeonatos online. Ah, tá. Tem proteção contra isso daí, Vinicius. Os caras estão sempre de olho, velho. Tem mais. Ah, ok. Tem problema de eu brincar. Mas, se vocês quiserem aprender B, eu tô fazendo Splata Global jogando B aqui. E vou fazer algumas coisas de AW. Mas se vocês quiserem saber tudo sobre o Home Site B. Coldzera postou no próprio YouTube, cara. Tem uma aula do Coldzera ensinando como jogar B da Cash. Aí o moleque foi a fundo, bando. Lá o moleque destroça. Destruck 103. Um ano e seis meses. Tá ligado, né? Valeu Destruck. Aqui estamos juntos. Então onde é WP, meu respawn não era o melhor, então tem um risco do cara chegar me pescando Mas eu vou correr nesse risco mesmo, vou passar pra cá Fechar esse ângulo aqui, tudo é melhor Se eu perder alguma doação, depois eu respondo a galera, tá? Obrigado pelo sub aí, 18 meses, valeu meu parceiro Depois eu respondo a galera depois do jogo, essas coisas aí Aqui o cara pode tanto aparecer por esse lado da caixa, quanto ele pode aparecer por aqui, né? Então, eu tenho que ficar ligeiro com os dois, mas na maioria das vezes o cara aparece por lá Mas as vezes tem uns caras que vêm por aqui também Ó, se eu quiser me arriscar um pouco, tentar pescar, eu posso vir aqui, ó, ver se o cara não tá rodando nesse ângulo Mas como eu fiquei muito tempo sem olhar a passagem pro tóxico, pode ter gente lá Ó, eu vou colocar essa outra esmota aqui também, ó, cai lá também E vou tocar de posição Ó, não tem ninguém do meu time meio, galera, ali no radar, então vou ter que ir esperto aqui Que ele já pode ter, inclusive gente passando pro duto Querem que vocês flasham no mid? Flashando Ó, a flash dele eu vou pegar meio agora Eu não vi ninguém Então, essa flash do ar lá é legal pra você dar um... Bizzu, ai o cara entrou bem na hora que eu ia dar o strafe, entrou atirando já Um timido Ai me quebrou em Me quebrou Eu não podia ficar com a mira no meio Como um todo, porque o cara podia estar atrás do Duque Então eu queria ficar strafando mesmo pra depois poder matar o cara Mas o cara me matou bem É a vida né É a vida Vamos Tyler, vamos Tyler Boa Tyler 10 segundos Checkers Tóxicos, ai oi Eu não lembro que ele estava mal Legal Posso ter uma arma, Tyler? Sim Obrigado, cara Bom, respawn agora tá legal hein galera Respawn tá legal, vou fazer uma pescada mais avançada agora Eu vou chegar jogando uma smoke na caixa E vou chegar cravando lá nos caras que vão passar pro Tóxicos Vamo lá Ó Pelo botão mesmo Joguei na caixa Joguei na caixa Vou pra cá atrás Ele já passou Já passou, tô rascado Peguei ainda O problema é quando os caras podem passar rápido, entendeu? É um pouco perigoso É um pouco perigoso Deu certo ainda Mas eu podia ter morrido viu Perigoso Mesmo com respawn legal Se o cara vier correndo que nem um doido Ele tem a chance de passar Quando o TR também tá com respawn super bom lá O que é um pouco perigoso Vou jogar uma flash agora e vou pegar outro ângulo Showdown Deploying flashbang Como o cara do botinha tá escondido no cimento, tô preocupado com o Duto também Então eu não vou ficar muito tempo ali não, porque pode vir Duto Não tô confiando 100% nele não Deploying flashbang Vou sair fora E o Stater? O negócio tá quebendo o pau pra lá Seu 4 tá no A já E O que é que eu sou? Ele tá ligado Bom trabalho, bom trabalho Bom, o que aconteceu aqui agora galera? Aconteceu um fenômeno Um fenômeno Um fenômeno Interessante 3x0 Valeu Danelira, tamo junto 3x1 E aí nós já ganhamos um na sequência O que é que vai acontecer? Os caras tão sem grana galera Eles ganharam só 1400 de grana esse round Então eles tão quebradão Vamos Be careful rush echo Their echoing Os caras tão de echo Então a chance deles com o Charm B aqui é grande Então eu não vou passar aqui só aqui, dar um tiro e volto o bomb correndo se necessário Ou até mesmo base CT Vou dar só esse tiro safe aqui e volto o base CT Eu acho que eles não vão vir aqui não Eu acho que eles não vão vir aqui não Depois eu volto a ajudar meu parceiro Meu parceiro buxou meio, então pode ter gente no boost Eu vi um monte de rame Tira um monte de rame O cara falou que tem alguns caras no E-Man Não sei mais ninguém porque ele chegou atrás Vou chegar a Molotov na porta para ajudar no backup A Vou subir aqui Tem mais no Galpão ainda Tem mais no Galpão ainda E o Molotov foi muito ruim também né Não tirou a porta como um todo Ela abalada na terra Eles não podem voltar Baca, cuidado Provavelmente os caras vão voltar agora O round ficou perigoso Do momento pro outro, tomei uma que é outra E a bala do round ficou perigoso Vacilei Sorriso XPP Obrigado pelo sub Devia ter me preocupado mais com a porta mesmo Foi vacilo meu Já tinha bastante gente pra matar os caras do galpão Inclusive um amigo meu nas costas né Fui dar uma olhadinha ali como é que tava o galpão Pra ver se eu encontrava um frag Fui fragger Tava esmocado O galpão não adiantou nada Sorriso Fallen Parabéns pela sua trajetória E por tudo que tem feito pelo CS Tanto dentro quanto fora Tentando ajudar nos com os produtos de Fallen Parabéns por tudo Valeu Sorriso Obrigado meu querido Vocês que me ajudam bastante também Quando compram os produtos meu querido Valeu O que que o Baca ta prontando aqui em Ó Tem mais smoke pra tampar Boa Baca Boa Baca Que jogada moleque Esse cara ta dando uma aula de como é que joga B Mudou bem Mudou bem Mudou bem Usou bem smoke Sobre bem O que que é Propeço É Isso parece ser Então assim, talvez não leve o mais Amador, jogar um matchmake e tal, isso não aconteça tanto, mas no nível Pro, quase todo round cai uma smoke aqui e um Voltov aqui dentro. E aí você fica por aqui, você sempre é anulado. Por isso que às vezes você tem que jogar umas smokes aqui, para tirar o Voltov dos caras e virar por cima, esse tipo de coisa. Eu tô achando que esse mimimi tá tirando a string, hein, véi. Aquela que ele entrou atirando aí na aliação CT, agora vem de entrar me pegar eu aqui, digo onde eu tava, tô achando esse cara estranho, hein. Tô achando esse cara, ó, respawn melhor, hein, melhor respawn agora do B de novo. Vamos fazer aquela play novamente. Ó, dessa vez eu vou fazer em dois tempos, ó, eu vou só chegar aqui e cravar, e depois eu avanço se eu não ver ninguém. Pra eu não sofrer aquele risco lá dos caras passarem muito rápido. Então agora eu vou avançando devagarzinho, ó, passo por passo. Essa posição aqui é uma boa posição pra ficar, ó, que às vezes as flechas passam e não te cegam. Tô no passo. Você pode rotar, Baca, está claro. Então galera, se eu já cheguei nessa posição, ó, aqui ó, eu tô bem tranquilo, cara, porque o B inteiro é meu. Então eu posso jogar sozinho no B. Se você quiser pescar mais ainda, você até pode, cara, mas aí você corre o risco do cara tá marcando na trás da WP. Do cara tá marcando de algum outro ângulo. Se for uma K marcando, beleza, você provavelmente até consegue matar ele. Mas se for uma W, você pode o risco de morrer. Então, se você quiser fazer uma coisa mais segura, isso aqui já tá bom. Se você quiser pescar mais ainda, você pode vir aqui, ó. Essa posição às vezes tem gente aqui no canto, assim, ó. Cada passo que você dá aqui, às vezes tem alguém marcando. Tô nem ficar bem esperto, bem concentrado. E se você conseguir chegar aqui no tóxico, cara, melhor ainda. Que aí você tá bem posicionado. Você pode ficar mais escondido aqui, assim e tal. Pegando os caras que vão ser duto também. Você pega muita informação, né? Quando os terras te dão isso de graça, você tem muita informação. Amém. Parece que o cara tá no galpão. Amém. Quando os caras falam é galpão. Grande Adam Master. Por que que a MP7 não é usada? Até contra rounds forçados, ela até é usada às vezes, cara. A galera prefere mais a UMP, né? Ela tem uma penetração maior em colete. Provavelmente por esse motivo. 左 esquerda. Amém. Amém. Lado esquerdo do galpão. E fechou. E aí, man, né? O E-man que os caras falam é o E-a-I-man. E aí, man. Agora o meu respawn tá péssimo, galera. O que que significa isso? Que se eu for tentar fazer a mesma pescada que eu tô fazendo em UMP ali, eu com o risco de morrer pro cara já cravado em mim. Então não tem o mesmo efeito. Então eu vou chegar smokando essa agora pra tirar a informação dos caras. O único problema é que quando eu smoke, lembre-se que os caras também podem usar a minha smoke a favor deles. Eles podem passar, né? Por causa da minha smoke. Então eu vou jogar uma flash também, ó. Tem flash dos caras. Olha, eu quero ficar rápido. Ah, eu quero ficar rápido. Um salário. É 8. Oh, é. Tá vendo como eu tô enxergado? Não dava tempo pra eu chegar. Falasque, valeu pro sub-falasque. Um truque ou não? Eu tenho ele. Ah, 4. Pontei um na pilha, ele falou, galera Quando acabar essa smoke, eu vou poder motovar lá e matar o cara A gente vai dar pilha, ele Moling Fork Um lado agora Terdi a chance, a gente tinha que ter matado o cara saindo Errei o tiro Se eu mato esse cara, ficava mais fácil dar o retake A jogada foi boa, mas mal executada Eu tinha que ter conseguido matar ele saindo Tick 64, é, podemos dar a desculpa do servidor, né, galera Podemos dar a desculpa, esse é o tiro que eu tinha que ter acertado, né Mas, acontece A jogada foi certa Chegou ali, vai com calma, espera a smoke passar Molotov a pilha, tira o cara Porém Medo, medo No meio, já morreu o meu, cara, então Como a WP tava meio, eu vou dar uma folgada nesse AK aqui 2B, boys Manda flash, flash, flash Oh, acertei o pé no cara, galera Vou dar a desculpa, qual a desculpa que eu vou usar aqui agora? Tick 64 e férias, né Pode ser essas desculpas Tive a chance de matar alguns caras ali Tiro que acabou pegando no cotovelo do maluco Não, foi uma boa play Talvez fosse uma boa, eu usasse a segunda flash do Bakka agora Era pra eu dar o repique Mas eu fui antes da flash Tá bom, você tá não, Bakka, você vai receber pra nós Boa, Bakka, tá jogando muito Esse jeito que o Bakka tá jogando bem é um jeito que eu gosto bastante também Mas no bomb, utilizando as flashs dos amigos, deixando os caras vêm Não entendi muito bem essa aqui, Viken Será que dá pra ganhar esse clutch? Um cara no bomb, um cara no 17B Grande Wise Black, fui eu mesmo, fiz algumas ligações lá, cara Valeu Fui eu mesmo Wise Black, tava ajudando o pessoal da loja lá esses dias nas férias Valeu, meu parceiro Quer dar o drop, Bakka? Bom, os caras tão me pegando de jeito, hein, galera Já viu o site do Coldzera, eu vi, véi Quanto tempo falta pro Coldzera ganhar um MVP, né, bem legal Obrigado, cara Quer alguém ir para o B, ou você ir para o E-Man? Vou fazer uma outra jogada aqui agora, hein Uma outra jogada aqui agora, vou pescar o galpão, hein Ó, respawn tá legal também Vou segurar a smoke com o botão direito Vou virar no canto daquele piche ali, ó Na hora que eu chegar na pilha, eu vou soltar a smoke Vou atravessar a minha smoke Vou pescar o cara no galpão Que pescada, moleque Que pescada, sensacional Tava treinando essa play ontem, mano Bom, tem dois caras no time B já Os caras vêm matar ele no meio Eu vou ajudar ele aqui Vamos ter paciência aqui agora, talvez um cara venha buscar aquele maluco no meio Em jogos profissionais, tem uma pequena chance do cara fazer o caminho contrário, dando boost no vermelho Mas aqui não acho que vai ser o caso Eu imagino também que meu parceiro tá olhando boost pra mim, né, porque ele tá ali no duto Vamos ver Esqueaky out Vamos sair no port até Wow Esqueaky out Flashing A Ele está no squirinho, ele está no irmão Ag� Corazador Amazinha no mid, está na mid givescb Ito Sexy É É Ele está virada Hááá Isso é bom Conmoviệt Valeu, Fossa! Tamo junto, Fossa! Obrigado, Vodonation! Rapaz! Falhamos no ar, hein? Dois jogadores no ar, não conseguimos segurar nada, ficou difícil. Não sabia que esse cara tava pilha também. Dao de Gun, sou um grande fã de Vendor SK, desejo toda sorte, valeu, meu querido! Um pouco respondo todas as donations, tá com mais calma, pra acabar o jogo. Bom, vamos ter que fazer um hack, galera. Infelizmente secou a grana, hein? Secou a grana, não sabia que esse cara tava na pilha. Ficou complicado. Podia estar lá no escanteio também. Até porque o cara falou dois pelo site, né? Então... Arrisquei que ele fosse estar pelo outro lado do mapa. Um dos dois. Um do PB, galera. Ah, ok. Tentativa ali de explorar, né? Pegar o cara num ângulo legal. Acabou não dando certo. Na verdade, eu fui repetir uma jogada que eu vi ontem. Eu acho que eles vão ir. O Range Eagle ontem indo bem, mas acontece que é meio Eagle no negócio dos caras, né? Ele deu uma paulada no moleque do G2 ali ontem. Porque eu falei, nossa! Paulo, valeu Paulo! Obrigado pelo sub. Ah, dois minutos. Um do lado esquerdo, um do lado esquerdo. Boa. Entrou um B. Eu escutei um B, cara. Eu acho que um está no lado B já. Boa. Ah! Um mais. Checkers, checkers. Boa. 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 Checkers. Ótimo. Boa. Vamos fazer alguma outra coisa agora, hein? Vamos fazer alguma outra coisa... Vou pedir um pé pence agora. Outra coisa de quem joga B, galera, é você ajudar o meio, às vezes, com o pezinho no duto Tá, em jogos profissionais, da grande maioria das vezes, os caras quando vão em meio, molotam o duto Então é meio complicado, mas em jogos assim, muito provavelmente eles não vão molotovar o duto Então, melhor ainda Vou jogar mesmo o que aqui Passei Pus, pus Pus, 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 pus Aqui dá pra você ficar escondidinho assim, ó, pegando os caras que vão passar Deve ser ficar aqui assim Dá pra você tentar matar o boost, depois os caras jogarem flash pra eu ser meio Não é muito legal ficar dando a cara pro meio só, deixar os carazinhos mesmo Um time mid Acabou de sair do meio pelo meio, pelo som No meio, no meio, no meio Ai Um segundo antes, pegava o cara de lado, hein E o atentou me pedalando Fui punido, galera Câmbio, Monster Eu não saio de profissão, mano, desculpa Eu tentei ajudar o cara do meio do meu time Então, quando eu apareci ali, foi pra pegar os caras, vendo que entrando no meio Mas, não tava entrando no meio de uma maneira que eu podia Matar eles Então, meio pra trás É um pouco de azar, né? Um pouco de azar, né? Jiggle Olhou pelo sub, Jiggle Deu junto Não, eles caem no meio, parece que Um pouco de azar Meio segundo antes que eu aparecesse, matava aquele cara da esquerda Meio que de lado, trocando tiro com o meio E na minha volta, o cara já entrou dando uma bala Acontece Can you sign my profile? Morten, sorry buddy I don't sign my profile But thanks for the message O legal é não ficar dando a cara meio então, mas eu não fiquei dando a cara meio Eu só dei a cara meio quando o cara trocou tiro, entendeu? Quando o cara estava entrando no meio Então, eu não fui o primeiro contato, deixei o cara dar o primeiro contato primeiro, entendeu? Grande Rodrigo Xerubin, tem um contato no meu Twitter Com um e-mail pra esse tipo de contato, beleza? Vou colocar lá no meu Twitter Quando você tá ali no duto, você normalmente quer ser o segundo contato, entendeu? Você deixa o cara dar o primeiro contato, chamar atenção e aí depois você tenta fazer alguma coisa Mas, não deu Qual monta o T que está usando? Uh Uh Ok, agora estamos usando o T que está usando Uh Uh Oh, forte Boa, Gimmy, aqui backup Squeaky. Ok, take Refusing Mordeiro passa muito rápido Oh, não É um movimento rápido 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 Fica bastante rápido O movimento é tão rápido Tá, passando muito rápido Sim Bua trabalho, bom retake Bom, estou com pouca grana, galera Ok, obrigado Cara, a gente boa, hein Cara, a gente boa, hein Vamos boost On site, back up Vou smokear, galera Vou subir aqui, vou pedir um boost pra ele He's boost, boost, boost Esse aqui é pra gente tentar matar o cara que está escondido Ok, stay, stay, he's there Throw in flashbang Well, o Paranel está indo à esquerda Vamos voltar Eu vou flash para você, vai para baixo Eu andei para trás, vou ter a flash com o botão 1 Ele está no vento Ele está no vento Vou voltar de posição, valeu, bigodão DG, bigodão, valeu, meu querido Bom, cheguei, ligação CT Vou dar um stress, eu tenho o cara do meu time na branca Nada para brigar meio por enquanto DG, um flush, valeu para o sub Não tenho certeza que estamos aqui, 1 Você quer puxar a man, eu posso flash para você Go, close, go, close Flash a man Oh, a esquerda, a man 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 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 6 5 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 Muitos anos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 让نا Vamos entrar Mais 10 10 10 Vamos fazer um pistol simples aqui, ó. Ah, eu não sei qual mod eu vou usar para ir, desculpa, cara. Guys, vamos rush mid to A, ok? Eu vou smoke C. Baka, você vai rápido, ok? Os três de vocês vão... High-way. Ok. Eu vou flash para vocês para sair mid. Vai mid, 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 mid. Flashing. White box, white box, white box. Open quick, let's go. Ele está morto, mano. Seventy. Ele está morto. Um truque. Um Z. Um Z. Um Z. Eu estou com a man, ok? Eu estou com a man. 3x3, galera. Vou marcar esse galpão aqui agora, que pode ser um cara que deixou costas. Um está vazio, um estava truque, o outro está sumido. Calma. Eu acho que é 24. Um wall. Boa, deixa os caras jogando também. Vamos lá? Boa. Boa, cara. Boa. Nesses momentos galera, você não quer meio que... tipo, da a cara aqui, e... metralhar o cara. Você quer meio que... encher o saco dos caras, dar uns tiros e se esconder para deixar os caras jogar também. De preferência tentar dar um mel em alguém, olha... Dei dois mel aqui, olha. Sem morrer, está vendo? Dei dois mel. Mas você não quer tentar se expor pra morrer e o cara não ter que se preocupar mais com você. Você quer deixar ele com a preocupação do golpão entendeu? Ah, sim! Cleber, valeu pelo sub, Cleber. Bom trabalho, meninos. Vamos agressar agora. Muito show atendimento com o Fabio da GA Store O Zook falou, o Fabião é um monstro, hein Que bom que você gostou Ó, essa é o Zook que a galera sempre faz, ó Lá no B Oh, mano, eu acho Nice Vamos voltar, vamos voltar, Tether Vamos voltar Vamos voltar Você quer puxar ele, puxar ele Sim, vamos matá-lo Ele está matado Bom trabalho Vamos lá agora Vocês podem fumar o forco? Não, eu vou fumar Eu moro em 4 Eu tento esperar o forco, pra ver, é verdade, mas... Como que vai? Sempre tem os caras de pistola aqui no bomb, é muito comum isso, porque é um ângulo bem fechadinho Esses caras fazendo isso direto Eu posso flash o que eu quero Vai lá Vai lá Flash, bate na parede, cica e sai o cara no truque Pega ele, tá vendo? Aqui você tenta fazer a flash tabelar aqui, ó Que ela é melhor do que você jogar ela direto Porque direto o cara tem chance de ver a flash virar Está belado na parede Vem na quilinha ali, não tem o que fazer Se eu paro pra esperar a smoke do... 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 do pilha Eu estou mais protegido contra um scout lá no truque, um eagle lá no truque Mas eu perco um pouco de tempo, então... Mas é um pouco perigoso fazer isso, eu devia ter esperado, pra falar bem a verdade Mas eu ganhei um pouco mais de tempo fazendo isso Vou jogar sem boltov aqui pra não deixar os caras avançar Tem alguém escondido aqui na esquerda ainda Nibox 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 Truque, truque, truque Muitas vezes os caras se escondem na smoke quando jogam smoke pilha também Fica esperto Ah, um Z, half H Z dead Pra mim o cara vai estar costa do galpão, hein Vou show B aí, esse último cara, eu acho Green, tem o AK de trás Truque, truque Acho que eu ouvi Tem o AK de trás? Sim Terroristas ganham Pelo menos Falezao Taco esqueceu o e-mail dele aberto na cooldown, deixei uma mensagem pra ele no índice de prevenção Fala pra ele ver Valeu, Lucas, você me avisou? Dou um toque pra ele depois Bom, vou lá fazer o suportezinho do B lá, tá? Que eu vou tirar a informação dos caras B Pegue a bomba, por favor, galera Tchau Deslocar aqui Testou, fechou o ângulo Apagar uma aqui, pro cara não vim pescar Vou roubar lá na frente Vou pegar uma flecha que eu vou passar Ahem Estou TK no cara, hein? Só que foi TK no cara Tinha um cara na smoke, com certeza Ah, mano Uno estáёл na Xian Estou só a comunicar Talvez tem outro cara na esquerda aqui, velho Deslocar, deslocar Ah, mano, deslocar e movimento Você pode vir a B? Sim, eu vou pegar a B Um Havn, eu acho Havn lit, pega a bomba e vem Havn ainda Vai passar, consegui plantar Dudes, cara, tem que quebrar ainda A bomba foi plantada Uma outra CD Eu tento, não é melhor Boa tentativa, galera Eu posso botar um, Tyler Agora o importante é a gente quebrar os caras Ganhar esse round aqui é muito importante agora Quebrar a grana deles Obrigado Um amigo meu começou apostando com 15 reais e acabou ganhando mais de 1.000 reais em skin Como reagir a isso? É, tem gente que ganha e tem gente que perde Normal, cara Normal, tome cuidado só pra não apostar o que você não pode perder Porque a grande maioria das pessoas perde Quero o B? Vamos subir pra cá Bom, já deixou um cara no branco lesado Vamos lá só pra ver se não tem alguém lá no cimento Vamos lá só pra ver se não tem alguém lá no cimento Quatro Enquanto ele estiver vivo lá é bom proteger ele, ele tá matando os caras lá Três caras lá Quatro Talvez tenha puxado o B, cara, esse que é o problema Daqui a pouco ele cai esperto com o B também Um Z Quero que ele vai poder defender Se você está com dois caras meio assim, em três principalmente Se você for no terceiro Ou você for no segundo, como era esse caso aqui O ideal é você proteger esse cara quando ele for subindo rua Se você for subir rua junto com o cara Ou se você for subir rua em dois quando tem dois Ou em três quando tem três Você deixa essa brecha nas costas aí Que é perigosa Então sempre um cara tem que proteger o outro pra ele poder jogar E subir na rua Então muitas vezes você Joga bem, joga certo Sem tá jogando na verdade, só dando cobertura por exemplo É o famoso Jogando sem a bola né rapaziada Essa é um caso Bem específico E sempre tem que fazer isso É bem importante fazer isso O cara tá guardando arma aqui no tóxico Quebrando a venda dos caras Ah, ele tava no checkers, eu quase f*** Quebrando a venda dos caras Isso é importante hein Bom trabalho, boys Agora eles só tem uma arma Só uma arma Vou fazer o seguinte agora Agora eu vou jogar uma molotov tabelada Pro fogo tentar me ajudar a pescar o cara Famoso zagueiro É, não, não é bem zagueiro não Suporte né Parece um sempre prazer, meu velho Gabriel Kord, de 19 meses, valeu meu querido Tamo junto Um checkers Sim Um checkers Sai Ele poderia ser o White Blox, cuidado. CT Scout. Olha a costa, já que tem gente entrando. 3 barras na arma só aí. 1 Z, provavelmente. Plane para mim. Esse ângulo que eu tô aqui agora, galera, é um ângulo que provavelmente pra eu brigar com o cara, nós vamos trocar tiro. Se eu fechar o ângulo aqui assim, ó, nem trocar tiro eu vou, eu vou matar ele de graça. Se ele vier pra cá. Então muitas vezes é melhor do que você ficar cravado num lugar pra trocar tiro com o cara, você esconder um pouquinho, de vez em quando aparecer. Grande Gu, se eu vou streamar mais, só stream em tempo livre, cara, não dá nem pra saber quando eu vou streamar, é quando eu tô com tempo livre. Eu tenho um amigo. Só eu ouço alguém roncando, é o cachorro, velho. É o cachorro. Tamo junto, Flipper. Ele não recarrega, mano, é exatamente porque eu confio nas minhas 3 balas, né, galera. Eu confio, mas você, se quiser recarregar, não confia tanto nelas, não recarregue. Não recarregue. E lembre-se que quando você recarrega, você tem chance de ir recarregando, né. Lembre-se disso. Dependendo do time que o cara tá atrás de você ou não. Querem boost me novamente? Eu vou smokear isso aqui, galera. Você chega no meio da faixa branca do pedestre, coloca a mira aqui no meio, pula e solta. Ela cai lá na ligação CT. Agora, eu vou pegar uma flash por cima pra segurar alguém que tá mirando. E vou dar um bizu aqui, ó. Às vezes tem os caras escondidos lá atrás, que é esperto. Então, de novo, tamo naquela situação lá. Aí, o flash white box. Flashing. Volte de Totally. Dá cor para o cara. Eu vou ajudar a pescar. Pronto, tá protegendo a gente, pere de seguir. Continua em seguir aí. Vest aguentando. Então satu. Bom trabalho. Cuba Tem um no golpão. Calma aí, calma aí. Uma Paulina. Amém, por cima da velha Amém, no meio Amém, no meio Amém, no meio Ele, 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 ele No lado direito A esquerda Oh meu deus do céu Eu não sei o nome dessa Eu não sei o nome dessa Caramba Boa trabalho 14 e 8 Estamos indo bem Salve para o Mato Grosso Rondonópolis Cidade de agricultura e agronegócios Grande de Alasca Salve para vocês meu querido Tomei a bala do cara ainda Não cara O cara foi boa Deu uma bala a cima ainda Ei Fearers Obrigado pelo sub 19 meses, estamos juntos Valeu velho, tempo pra caramba 2x3 Agora com esse dano que o cara conseguiu dar Ficou um pouco mais fácil com certeza Mas esse é um 2x3 que eu favoreço bastante Nos TX sendo bem sincero X, 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 X Valeu meu querido Um atrás de você Tem que virar e matar os outros Os outros eu engolir Ou você troca tiro com os caras assim nessa situação Os outros caras vão engolir você Então você tem que fingir que está matando aquele outro cara E virar e matar o outro Pra depois matar aquele cara de novo Tem que pensar rápido O Tyner pode descer para você Oh, estou com o respawn legal aqui galera Vou fazer um bunnyzinho no meio Não está para pescar meio Vocês podem flash sobre a wall, por favor? Sim Eu vou tentar pegar ali Está fazendo uma pescada agora galera Twp Flash agora Vou fazer um bunnyzinho aqui Tudo bem que lagou pra caramba activação Também Ou com o outro Lifted Isso vai andar Estão as feitas Feitas e orbital Deixa um antigo Montenar Danc кап jong O que é isso? O Bunny foi bom hein, parecia que eu dei uma lagada ali na parada No meio do meu Bunny eu dei uma lagada, vocês perceberam? Tô lagando um pouco, às vezes Ei main, ei main Isso é o que eu ouvi Então a gente quer jogando os cara de novo galera, então esse cenário aqui É o cenário ideal pra você ganhar o jogo Toda vez que você faz alguns pontos Você tira algumas armas dos caras, os caras ganham um round Você vai lá e ganha deles, estão quebrados Os caras tão jogando sempre com pouca grana Bom, qual os caras tão com pouca grana galera? É muito comum eles avançarem meio, tá? Fica esperto com isso, manda salve Florezão, que bom te ver fazendo live de novo Boa sorte nos campos, valeu FCGamer Tamo junto É muito comum os caras jogarem smoke meio, vindo fazer boost, esse tipo de coisa Igual eu tentei fazer Quer no boost vim? Dá pra não impedir os caras vindo ao boost Deixar eles meio longe Tem que pescar os caras aí Tirei sem querer Não tem ninguém meio Zip Quase peguei ainda É isso aí É isso aí Ó Waffle Valeu Waffle Zerar Tamo junto, foi um bom jogo galera Foi um bom jogo GG galera Eu tô sem Qual grupo que eu vou cair será? Tô sem ainda Tô sem patente Opa, ganhei um grafite Que isso ó Novo rank 37 Sem patente ainda Ó lá E águia mano Ô louco seu Valve Ô Valve Você tá de brincadeira comigo né Águia Tchau Tchau